Olá, sou o Demóstenes, diretor de tecnologia do Ipatank JC Brasil 2020. Estarei abordando o item 8 do julgamento. 8.1. A comissão do Ipatank JC Brasil 2020 irá homologar os projetos inscritos antes da etapa regional para assegurar que apresentam o conteúdo mínimo exigido no item 6.1. 8.1. As submissões que não apresentarem o conteúdo mínimo exigido no item 6.1 não serão habilitadas para se apresentarem na etapa regional. 8.2. Em todas as etapas do Ipatank JC Brasil 2020, o formulário de avaliação é o único meio de avaliação no qual a apresentação de todos os concorrentes serão analisadas. Dessa forma, é garantido um padrão de parâmetros para a comparação e, assim, uma seleção mais eficaz e justa. 8.2.1. O formulário de avaliação encontra-se no anexo 1 desse edital. 8.3. A comissão do Ipatank JC Brasil 2020, ou representantes por ela nomeados, será a escrutinadora das atividades das submissões e responsável por coordenar as atividades dos jurados em todas as etapas. 8.3.1. As decisões da comissão julgadora são de caráter único, soberano e irrevogável. 8.4. As comissões julgadoras não necessariamente serão compostas pelos mesmos integrantes em todas as etapas. 9.4. Caberá à comissão do Ipatank JC Brasil 2020 decidir como se procederá à seleção em caso de ausência de um dos integrantes na comissão julgadora. 10.4. As comissões julgadoras não necessárias. 10.4. As comissões julgadoras não necessárias. 10.4. As comissões julgadoras não necessárias. 10.4. As comissões julgadoras não necessárias.